Saí cantando no chuveiro Sou o cara mais feliz no mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora Quero te encontrar De frente ao espelho Tô ensaiando Melhor forma de dizer que tô te amando Essa é a minha chance E agora eu não posso errar Mas vem da hora de falar com você Pra ver, comecei a gaguejar E a saída é deixar acontecer O coração Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Que o seu olhar enxerga a sua alma Essa fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de ver se entregou Confesso que eu sou apaixonada Mas vem da hora de falar com você Pra ver, comecei a gaguejar É deixar acontecer É deixar acontecer O coração Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de ver se entregou Confesso que eu sou apaixonada Um beijo fala mais que poesia Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de ver se entregou Confesso que eu sou apaixonada